É preciso acordar mais cedo e preparar cada ingrediente Farinha, ovo e polvilho azedo, óleo, margarina e leite quente Tem de pôr a lenha no fogão, deixar o tacho para o brigadeiro A carne na panela de pressão tomará o ar da casa por inteiro É preciso a rabinha em fogo brando, é preciso o tempero da mulher É preciso um olhar admirando o rebolado do cabo da mulher É preciso enfeitar o ambiente com balões e palhaços coloridos No quarto ficará cada presente, vão chegar os parentes mais queridos É preciso gritar um tom acima, é preciso não se chatear com nada É preciso um sorriso de menina, é preciso correr da garotada E quando a vida em festa se tornar e a bagunça o mundo dominar A alegria vai ser o tempero, a pitada que agrada o paladar E quando se apagar a luz da sala, vão avançar no doce de amora Vão colocar no bolso muita bala, é preciso muita calma Nessa hora é preciso vela e com quem será Participar de tudo e ser paciente, é preciso sonho pra se sonhar E voltar a ser criança novamente E quando todo mundo for embora Vai brotar uma certeza bem maior É preciso organizar desde agora Ano que vem vai ser ainda melhor Aluminense 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 O que é isso?